A bola viaja bastante, tem altura, opa, o Thiago não consegue receber de primeira, pega de segunda, tenta o retorno, mas é derrubado. Bola nas mãos do primeiro, procura o recebedor, tem tempo, vou cantar para o Edicabouco, corre pela lateral, tenta o passe, opa. Bola nas mãos do Nico, que procura o recebedor pelo meio, conexão, pelo meio, mas ali. Tridões no primeiro ataque, bola nas mãos do Nico, passe pela lateral, com o Danilo, faz a recepção, mas acaba ali. Bola nas mãos do Nico, procura o recebedor, passe pelo meio. Um ataque à equipe do América, bola nas mãos do RB, tentativa de passe pelo meio, bola conectada, escapa dos dois primeiros tetos. Bola no recebedor, passe longo ali pela lateral, uau, que recepção. Sete jardas, bola nas mãos do QB, tem tempo para procurar os recebedores, tentativa de passe pelo meio, recepção. Bola nas mãos do QB, que é pressionado e vai ser sacado. Sete jardas, bola nas mãos do QB, que procura o passe, opa, e vai ser sacado. Sete jardas, equipe do América, tentativa de punida pela lateral. Da equipe do América, senefefeita, bola nas mãos do QB, tentativa de passe pela lateral, recepção. E vai ser sacado. Bola nas mãos do QB, que procura o recebedor novamente pela lateral, bola novamente com o Cirilo. Sete jardas, equipe do Vitrões, bola nas mãos do Nico, que se dirige ali pela lateral procurando o recebedor, faz o passe. Para o Cirilo, que consegue um avanço, quebrou no primeiro tempo, e é derrubado na linha de frente. Sete jardas, equipe do Vitrões, bola nas mãos do Nico, que tem tempo para o POP, tentativa de passe, e a conexão feita pela vida. Os domínios da certezas, e aí bola nas mãos do Nico, tentativa de passe pela lateral, bola para o domínio. E agora o chute é... E do time-out, bola aí nas mãos do QB, que procura o recebedor pela lateral, e interceptado pelo Lucas, que corre pela lateral até ser derrubado pelo próprio... O chute é golpeado, e a bola nas mãos do América, que vai retornar com o caminho livre, sem falta na jogada, retorna para... Agora com o placar de 15 a 6, e o chute dentro. O exame é feito, o chute também, chute um pouco baixo, que viaja até o Thiago, e tenta retornar pelo meio, vai para o escândalo lateral, alcança os bloqueios, vai corrindo pela lateral, vai quebrando os cercos, vai avançando... Contra o jogo corrido e a ela. Bola nas mãos do QB, procura o recebedor, passe ali pelo meio. Aí com as bolas na mão, o QB número 5, tenta correr em mesma direção, é o Zon. Se dirige então para o ataque, bola nas mãos do QB, que tem tempo, procura o recebedor, bola nas mãos. Gol! E o Zon. E o Zé Perfeito, vai avançando ali pelo meio e pela lateral, tem bloqueios do QB, vai correndo pelo meio ele mesmo. E com a sétima flor, a falta é corrida pelo meio ali, com o Richo, que vai avançando o tempo da minha linha. Vai, 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 sai, 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 sai! Boa! Boa! Só um segundinho. Bola nas mãos do QB, que tem tempo para a base, procura os recebedores. E vai escapando pela lateral. Passe. Bola nas mãos do QB, procura por recebedores, passe longo na direção da Zon. Se dirige ali para o chute. Opa, parece que vamos ter um fake, mas é segurado, escapa do primeiro tackle. Bola jogada nas mãos do Holyfield, que vai retornar, vai retornar. Tem o caminho livre até a Zon. É o capital? Não. E é... O Minicam! O Minicam! O nosso aniversário é o Zidreos. E é isso aí. Queria agradecer a torcida aí, que sempre presente, debaixo de sono, debaixo de chuva. Compareceu para dar a força ao time. Compare, porque agradecer também ao João Leal dos...